A semana começou tumultuada para esse motorista. Ele não esconde a insatisfação do acúmulo de função. Está meio complicado, né? É, né? Assim, fica ruim por causa... tem muito... os bandidos aí e fica mais ruim pra gente, né? E os clientes... não tá bom, não. Acha que atrasa a corrida? Um pouco. É porque a gente tem que dirigir e ficar atendendo os clientes, né? Com um filho pequeno, essa mãe reclama da falta de ponto de venda do bilhete do transporte coletivo, já que não utiliza o ônibus com frequência. Tive que ir na frente do ônibus com ele no colo, super cheio, pra depois descer lá na bilheteria e conseguir passar. E aqui no terminal da Praça A, a insatisfação dos usuários do transporte coletivo é unânime. Uma das reclamações é no atraso no tempo da corrida. Aí você entra, você não tem sítio de parça, você tem que pagar um dinheiro, motorista às vezes não tem troco pra você, não dá certo, tem que deixar como tava. Essa diminuição de custos, ela tem que ser interna, ela não pode extravasar para o usuário. Se você tira os fiscais, se você tira a possibilidade das pessoas, os usuários, comprarem os seus bilhetes onde quiserem e nos postos onde tem, ou mesmo nesses vendedores volantes, você diminui a eficiência da prestação do serviço, o que não pode ocorrer. Já no terminal Isidória, a venda das passagens, que eram por duas bilheterias, agora apenas uma atende a população. O que na opinião dessa assistente social é um retrocesso. A máquina que carrega o cartão fácil estava com defeito. As pessoas que onde você recarrega a carteira, às vezes não chega cedo com medo de assalto. E aí fica essa problemática pra recarregar a carteirinha, pra a máquina ali às vezes não funcionar, como já não estava funcionando nesta hora, o rapaz chegou pra consertar. Então assim, tem que tomar providências.